Ao discutir a história da Terra, é um desafio compreender a duração de 4,6 bilhões de anos. Para tornar esta imensa linha do tempo mais gerenciável, os geólogos desenvolveram o que é conhecido como escala de tempo geológico. A escala de tempo geológico é um calendário da história da Terra baseado no registro rochoso da crosta terrestre. Quando os geólogos ou cientistas da Terra pretendem juntar as peças da história da Terra, muitas vezes examinam camadas de rocha conhecidas como estratos. Com o tempo, as rochas e os sedimentos acumulam-se, com as camadas mais antigas no fundo e as camadas mais jovens no topo. Os cientistas podem reunir pistas cruciais sobre o passado da Terra estudando estas camadas. Dentro dessas camadas rochosas, os cientistas frequentemente descobrem fósseis, que são restos preservados ou vestígios de animais, plantas e outros organismos do passado. O tipo de fósseis encontrados numa camada pode nos dizer muito sobre a vida que existia quando essa camada foi formada. Por exemplo, encontrar um fóssil de dinossauro indica que a camada era criada na época dos dinossauros. Além disso, as camadas rochosas são usadas para estabelecer idades relativas de eventos na história da Terra, permitindo-nos determinar quais eventos ocorreram antes de outros. Por exemplo, se observarmos uma camada com fósseis de dinossauros abaixo de uma camada com fósseis de mamíferos, podemos concluir que a idade dos dinossauros veio antes da idade dos mamíferos. É importante observar que, embora esse método ajude a determinar a sequência de eventos, ele não fornece datas ou durações precisas desses eventos. Consequentemente, fornece um cronograma relativo em vez de absoluto. As diferentes camadas e os fósseis que contém também oferecem evidências de eventos significativos na história da Terra, que vão desde a formação de cadeias montanhosas e bacias oceânicas até a evolução ou extinção de espécies específicas e erupções vulcânicas significativas. Ao colocar com precisão estes eventos na escala de tempo geológico, compreendemos melhor o passado da Terra e a sua história evolutiva. E a sua história evolutiva é a história evolutiva.